Então, vamos aproveitar aqui o nosso... Estamos começando um novo ano, Bezrat Hashem, já com uma k'tivatová. Bezrat Hashem, todo mundo já tenha sido inscrito no livro da vida, no livro das brahotas, no livro da saúde, mas ainda falta a nossa hatimah, falta o selo, falta a gente terminar Bezrat Hashem para ter um decreto, um ano só com decretos bons, com alegrias, com brahot, com saúde. Então, vamos ver qual é o trabalho que a gente vai fazer em Yom Kippur. A gente explicou um pouquinho o nosso trabalho de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah era um trabalho mais de fazer Hashem Neler. Hashem, ele é o nosso rei, e a gente vai coroar ele, a gente vai escutar o que Deus tem para falar para a gente. E agora chegou o momento de pedir perdão para Hashem. A gente prestou atenção na Tfilah de Rosh Hashanah, porque eu tenho certeza que todo mundo abriu o Marzor antes de Rosh Hashanah, não deixou para abrir no meio da Tfilah. Então, a gente percebeu que na Tfilah de Rosh Hashanah, a gente absolutamente não falou sobre transgressões. A gente não mencionou nenhum tipo de transgressão que a gente pode ter feito. A gente simplesmente falou que Hashem, ele é o rei, e ele governa sobre a gente. A gente pediu para ser inscrito no Livro da Vida. E agora é a hora da gente pedir perdão. Por que a gente não pediu perdão em Rosh Hashanah? Rosh Hashanah é din, é julgamento. Não é a hora da gente mencionar para Deus as nossas transgressões. Mas Yom Kippur era hamim, é misericórdia. Então, é a hora que Bezrat Hashem, a gente pode abrir o coração para Deus, pedir perdão por tudo que a gente fez de errado. Vamos tentar só lembrar historicamente o que foi o primeiro Yom Kippur da história do povo judeu. O povo judeu tinha feito o bezerro de ouro. Moshe nem rezou pelo povo judeu depois do bezerro de ouro, porque Moshe pensou, não tem mais conserto, não tem tchuvá, não adianta rezar pelo povo, porque é como uma noiva que traiu noivo embaixo da rubá. Quer dizer, não tem perdão, não tem o que fazer, não tem conserto. Deus virou para Moshe Rabene e falou, Moshe, me deixa que eu vou destruir esse povo e vou fazer de você um novo povo. Então, Moshe, ele parou para prestar atenção nas palavras de Deus. Espera aí, que história é essa, me deixa? Será que eu posso impedir Deus de fazer qualquer coisa? Por que Deus está me falando, me deixa? Então, ele entendeu que Hashem está dando um remes para ele, uma dica, se você não fizer nada, o teu povo vai ser destruído e eu vou fazer de você um novo povo, mas você pode intervir através da tua filá, você pode rezar pelo teu povo e você pode reverter esse mau decreto. Então, por 40 dias, ele ficou no Monte Sinai e Deus falou para ele, ele tinha quebrado quando ele desceu do Monte Sinai e ele viu aquele bezerro de ouro, as pessoas cantando e dançando em volta do bezerro, ele ficou tão mal que ele quebrou as tábuas com os mandamentos, os 10 mandamentos. Deus falou, eu vou permitir que você faça novas tábuas, agora, já que você quebrou as primeiras, você vai moldar as segundas tábuas, você vai esculpir essas segundas tábuas e eu vou escrever de novo e eu vou te entregar mais 40 dias da entrega da Torá. A terceira vez, Mosher Abeno sobe no Monte Sinai para receber de novo novas tábuas e quando ele desce, é o dia Yud do Meiji Kishrei, que é Yom Kippur. Significa que Yom Kippur é o dia que o povo judeu foi perdoado, mesmo desse erro tão absurdo que foi o bezerro de ouro e os nossos sábios explicam, uma das explicações, como pode um povo tão elevado, o povo que acabou de ver Deus na frente deles, um povo que tá num nível tão alto, fazer um erro tão baixo quanto o bezerro de ouro, uma das explicações que os nossos sábios trazem é que Deus, ele queria mostrar até onde pode chegar o perdão, mesmo erros tão graves como o bezerro de ouro, isso também pode ser perdoado, óbvio que o perdão não é simplesmente falar Deus, ó, desculpa aí e tudo tá limpo, tudo tá consertado, não é verdade isso, isso é um conceito não judaico, pra ter perdão, a gente vai ter que trabalhar duro no dia do Yom Kippur e é esse o propósito da nossa aula de hoje, entender um pouquinho qual é a essência desse dia tão sagrado, tão especial e olha que incrível, o Talmud pergunta pra gente quais são os dias mais alegres do ano, todo mundo pensaria, óbvio, que deve ser o dia de Purim ou qualquer outra festa judaica, festa de Sukkot, Sman Simrateino, mas não é isso que o Talmud responde, o Talmud fala pra gente o dia mais feliz do nosso ano é o dia de Yom Kippur, Yom Kippur e Tubeav, Tubeav fica pra uma outra explicação, pra um outro dia, mas Yom Kippur, o que que tem de alegre em Yom Kippur? Um dia a gente vai ver um pouquinho das leis do Yom Kippur, a gente jejua, não pode usar sapatos e couro, não pode nada que tenha alguma conexão com prazer pro nosso corpo, não pode se banhar, não pode passar creme no corpo, nem desodorante a gente usa no dia do Yom Kippur, e o que que tem de tão alegre nesse dia, o que que tem de tão especial? É isso que a gente vai ver, por que que o Talmud explica pra gente que esse é o dia mais feliz do ano judaico. Então, o ponto principal, como a gente tá vendo, é o fato da gente poder assumir os nossos erros. Olha que incrível, Yom Kippur, ele é um dos Aseretemen Tchuvá, um dos 10 dias de Tchuvá que vão desde Rosh Hashanah até Yom Kippur. Rosh Hashanah também tá incluído nos Aseretemen Tchuvá, nos 10 dias de Tchuvá. Então, esses 10 dias de Tchuvá são dias muito especiais pra gente retornar pro nosso caminho correto, pra gente voltar pra espiritualidade. Aquele que fez erros durante o ano inteiro, olha que presente, ele pode se arrepender, ele pode consertar, ele pode decidir que ele nunca mais quer transgredir, ele nunca mais quer tropeçar, e ele pode receber o perdão de Deus, ele pode limpar completamente todos os erros que ele fez durante o ano. Olha que data incrível, tá escrito que todas as grandes nações do mundo, assim fala o Mark Twain, o Mark Twain escreveu, ele era um escritor não judeu, mas ele escreveu uma carta incrível, já faz mais de 120 anos que ele escreveu essa carta, ele faz uma pergunta incrível, qual é o segredo da imortalidade mortalidade do povo judeu, a gente viu grandes nações que vieram pro mundo, a gente viu os gregos, os romanos, os babilônios, eles vieram, eles encheram o mundo de luz, de esplendor, mas depois eles desapareceram, se você quer procurar um romano hoje em dia, você vai no museu procurar um romano. Fala o Mark Twain, os judeus viram todos eles, e os judeus continuam firmes e fortes, qual é o segredo da imortalidade do povo judeu? E uma das respostas é Yom Kippur. Por que que Yom Kippur é o segredo aqui da imortalidade do povo judeu? Então os nossos sábios explicam que todos os povos do mundo, eles têm um limite de quantas transgressões eles podem fazer, quando eles atingem esse limite, esse povo é apagado. Assim aconteceu com todas as grandes nações que subiram no mundo, eles começaram a dominar o mundo inteiro, mas junto com isso, a gente sabe um pouquinho dos livros de história, começou todos os desvios morais também, junto com a grandeza, esse povo começa a dominar, e eles começam a se desviar moralmente, até que eles chegam no limite, e esse povo é apagado, ele entra nos livros de história, ele entra nos museus, mas ele já não tem mais os méritos para poder existir. O povo judeu também, teoricamente, deveria acontecer a mesma coisa, a gente deveria ir acumulando, Deus nos livre, as transgressões, durante o ano inteiro, até que ia chegar no nível que a gente já não tem mais mérito para existir, mas Baruch Hashem, a gente tem um dia no ano, o dia mais feliz do nosso ano, o dia de Yom Kippur, a gente pode limpar, a gente pode zerar, a gente pode esvaziar, tudo que estava acumulado, de erros, de transgressões, que a gente fez durante o ano inteiro, e Baruch Hashem, a gente pode recomeçar o nosso ano, como uma folha em branca, completamente limpa, de todos os erros que a gente cometeu, isso obviamente, se a gente faz uma chuva verdadeira, um arrependimento, uma decisão, eu quero mudar, eu quero parar de fazer as coisas erradas, mesmo que seja um pouquinho, passo a passo, se você demonstrar para Deus, que você quer mudar, Deus vai receber, ativar o teu arrependimento, e Bezrat Hashem, vai dar uma siata bishmaia, vai dar uma ajuda especial, para a gente poder consertar, todos os nossos erros, então, olha que incrível, fala o Rambam, o famoso Maimonides, que apesar da gente poder fazer chuva, durante o ano inteiro, óbvio, que a gente não precisa esperar, Roshanayam Kippur, para fazer chuva, mas nos acere também chuva, a chuva é muito mais efetiva, a gente recebe uma siata bishmaia, uma ajuda especial dos céus, para a gente poder fazer chuva. Yom Kippur, a verdade, desperta muitos questionamentos, vamos tentar trazer aqui, os questionamentos, e entender, para entender de uma maneira, mais profunda, o que é a força do Yom Kippur, olha que incrível, que fala o Rambam, o Rambam, nas Il-Hot-Chuvah, existem leis de chuva, como a gente faz chuva, como a gente se arrepende, então, olha que incrível, no capítulo 5, das leis de chuva, está escrito o seguinte, a possibilidade, foi dada, nas mãos, de cada ser humano, se ele quisesse, inclinar, para o lado bom, e virar um tzadik, virar um justo, a possibilidade, está nas mãos dele, mas se ele quisesse, inclinar para o lado mal, Deus nos livre, e se transformar, num uraxá, num perverso, também, a possibilidade, está nas mãos dele, quer dizer, Deus está, o Rambam, está ensinando, que Deus deu para a gente, o livre-arbítrio, a gente tem escolha, qual o caminho, que a gente vai seguir, a gente viu, nas últimas, para a Shiof, na Torá, eu coloco, diante de você, dois caminhos, Abrahá, e a vida, a maldição, e a morte, o Bahar Tabarraim, Deus está implorando, para a gente, para escolher a vida, para escolher Abrahá, ele não pode fazer escolha, pela gente, então, ele implora, ele pede para a gente, para a gente fazer, a escolha certa, mas a gente tem, as duas possibilidades, a grande pergunta aqui, olha que incrível, o Rambam, ele está aqui definindo, no meio da Zalarrota, de Tchuvá, o conceito, do livre-arbítrio, a gente chama, em hebraico, Berhirah Hofshi, a livre escolha, que o ser humano tem, mas a primeira, pergunta óbvia, qual é a conexão, entre o livre-arbítrio, e a Tchuvá, o que uma coisa, tem a ver, com a outra, segundo ponto, interessante, a psicologia moderna, ela explica, que muitos comportamentos negativos, são sintomas, de problemas maiores, que estão embutidos, na nossa psique, o que quer dizer isso, vamos explicar, um pouquinho mais, esse conceito, por exemplo, os psicólogos, eles acabam procurando, em experiências passadas, as causas, dos maus comportamentos, de todas as atitudes, inadequadas, que a gente faz na vida, sempre tem uma raiz, em alguma experiência, que a gente teve no passado, então, por exemplo, uma pessoa, que sempre foi desprezada, pelos outros, que teve baixa autoestima, ele vai acabar, desprezando também, os outros, uma pessoa, que Deus nos livre, ele foi abusada, no passado, ele pode ter, um comportamento abusivo, com as outras pessoas, quer dizer, se você olhar, um pouquinho, do que aconteceu, no passado, você pode entender, um pouquinho, sobre a personalidade, da pessoa, sobre os atos dela, mas, o que incomoda, um pouquinho, o Rambam, ele tem dez, praquim, dez capítulos, aqui, nesse livro, que fala sobre, Tchuvá, no livro dele, de Alavot, ele tem, uma parte do livro dele, só dedicada, para leis da Tchuvá, do arrependimento, ele, esse, essa parte aqui, tem dez capítulos, ele não fala, absolutamente, nada, sobre, coisas do passado, então, nesses dez capítulos, ele fala, sobre abandonar, os maus atos, sobre o sentimento, de arrependimento, de remorso, sobre o vidui, a confissão, dos nossos erros, e o compromisso, Kabbalah Leatid, o compromisso, da gente, não voltar, a errar, mas, por incrível que pareça, ele não menciona, absolutamente, nada, sobre, motivações, experiências, do passado, então, quer dizer, o que a psicologia, acredita, que na verdade, é a explicação, da maioria, dos erros, que a gente faz, na vida, e de maus comportamentos, que a gente, tem na vida, o Rambam, não menciona isso, em nenhuma, das, a la roda, de chuvai, então, por que, que ele não menciona, sobre, coisas, traumas, problemas, dificuldades, que a gente, pode ter tido, no passado, na nossa vida, uma terceira, pergunta interessante, fala o Talmud, no tratado, de Yomá, por que, que Shaul HaMeler, o primeiro, Melech Israel, primeiro rei, do povo judeu, ele cometeu, um único erro, e ele foi punido, ele perdeu, o reinado, e, ele, e os filhos dele, morreram, no meio de uma guerra, enquanto, David Melech, que foi o segundo, rei de Israel, ele cometeu, dois erros, e a gente vai ver, que de certa maneira, foram dois erros, ainda mais graves, mas, ele não perdeu, a monarquia, ele teve, os pagamentos dele, ele teve as cobranças, que Deus fez dele, ele passou por sofrimentos, muito duros na vida, mas, ele não perdeu, a monarquia, então, o Talmud, está fazendo, a seguinte pergunta, tem aqui, uma aparente, injustiça, sendo feita, com Shaul HaMeler, ele fez um único erro, e ele não foi perdoado, enquanto, David Melech, ele fez dois erros, e ele foi perdoado, então, parece que tem aqui, uma proteção injusta, a David Melech, quais foram os erros, de David Melech, primeiro erro, foi o erro, com Batsheva, que ela era casada, com um homem chamado, Uriah, e, não vamos entrar agora, na história, tem muitas explicações, exatamente, qual foi o erro, de David Melech, mas, Deus nos livre, que isso fique muito claro, isso, o Talmud, fala explicitamente, não teve nenhum erro, aqui, de adultério, de David Melech, Deus nos livre, ter tido qualquer relacionamento, com uma mulher casada, mas, ele fez, aos olhos de Deus, um erro, muito grave, com Batsheva, e, o segundo erro, ele fez uma contagem direta, do povo judeu, apesar de estar escrito, explicitamente, na Torá, que a gente não deve, contar o povo judeu, de forma direta, sempre era contado, de maneira indireta, por exemplo, através do Mahatsita Shekel, aquela moedinha, de meio Shekel, e, ele fez, ele errou, uma coisa que parece, um erro óbvio, que nenhuma criança faria, de novo, tem que entender, qual foi, o cálculo, que David Melech, ele fez, mas, o erro dele, causou, a morte, de 70 mil pessoas, quer dizer, foram erros, que tiveram, consequências, muito grandes, enquanto, o erro de Shaulamele, ele tinha um comando, de exterminar, o povo de Amalek, mas, ele teve, não era só o povo, era também, os animais de Amalek, mas, ele teve misericórdia, do rei Agar, e, ele deixou vivo, também, os animais de Amalek, porque, que ele deixou, os animais de Amalek, para fazer, recorban para Hashem, para oferecer, como, sacrifícios, para Hashem, esse foi o erro, de Shaulamele, então, olhando, parece que, o erro de Shaulamele, foi, uma omissão, foi um erro, muito mais leve, enquanto, o erro de David Mele, foi um erro, aparentemente, muito mais grave, então, por que, que David Mele, foi tratado, de uma maneira, mais leniente, ele foi perdoado, ele não perdeu o reinado, por mais, que ele recebeu, um castigo, de limpeza espiritual, mas, por que, que ele foi perdoado, e não perdeu o reinado, se ele fez mais erros, e, aparentemente, os erros dele, foram, erros ainda mais graves, entre aspas, ele desafiou, muito mais, a vontade de Deus, do que, o Shaulamele, que aparentemente, foi omisso, quer dizer, ele deixou de cumprir, de uma maneira, plena, uma coisa, que Deus pediu, mas, não como David Mele, que frontalmente, parece que chocou, contra, o que Deus tinha escrito, para ele, não fazer, então, fala, o Ravio Hanan Zvei, que a resposta, não está nos erros, a diferença, de David Mele, e Shaulamele, não está nos erros, a diferença, entre eles, está no comportamento, depois, que eles fizeram, o erro deles, o que quer dizer isso, olha só, vamos ver, a reação, de cada um deles, profeta Natan, ele veio dar uma bronca, em David Mele, e falou, David, o que foi isso, que você fez, Deus está bravo, com você, ele deu uma bronca, através de um machal, ele contou uma história, de uma pessoa, o rico, que ele pega, o único carneirinho, que o vizinho pobre tem, e David Mele, deu uma, um decreto, que a pessoa, deveria ter pena de morte, profeta Natan, falou, esse foi você, o erro, quem cometeu, foi você, David Mele, entendeu a bronca, que ele recebeu, do profeta Natan, e ele falou, eu pequei, contra Deus, ratate, eu fiz uma transgressão, eu assumo, que eu errei, contra Deus, da mesma maneira, quando Shaul Lamele, ele fez o erro dele, então, o Shmuel Anavim, o profeta Shmuel, ele chamou a atenção, de Shaul Lamele, falou, Shaul, eu estou ouvindo, barulho de animais, será que eu estou ouvindo, errado, porque se Deus, mandou você exterminar, os animais, e Shaul Lamele, falou, não, não, eu trouxe os animais, para fazer corvalho, para chefe, eu cumpri a vontade de Hashem, Shmuel Anavim, falou muito duro com ele, falou, você não cumpriu a vontade de Hashem, ele não te pediu isso, e, quando Shaul Lamele escutou essa bronca, ele, da mesma maneira, que David Lamele, ele, também, assumiu o erro dele, eu pequei, porque eu transgredi, as palavras de Deus, então, parece, que os dois, tiveram a mesma reação, os dois assumiram, imediatamente, o erro grave, que eles cometeram, qual é a diferença, então, entre o David Lamele, e o Shaul Lamele, então, a diferença, está, na continuação, de Shaul Lamele, David Lamele, quando ele falou, eu pequei contra Deus, ponto final, ele terminou a frase, eu pequei contra Deus, a responsabilidade é minha, mas Shaul Lamele, quando ele falou a frase, eu pequei, porque eu transgredi, as palavras de Deus, ele continuou a frase dele, e essa continuação, destruiu, toda a chuva, que ele tinha feito, todo o arrependimento, foi por água abaixo, quando ele continuou, a frase dele, ele falou, porque eu temi o povo, e eu cedi, as suas reivindicações, em outras palavras, o que o Shaul Lamele, ele está fazendo, procurando desculpas, para justificar o erro dele, enquanto o David Lamele, assumiu, o erro é meu, ele bateu no peito, Ratate, eu pequei, o que que fez Shaul Lamele, o povo me pressionou, olha, verdade, o profeta Shmuel, é verdade, eu errei, mas sabe por que eu errei? Porque o povo me pressionou, ele está tirando, pelo menos em parte, a responsabilidade que ele teve, do erro que ele cometeu. Então, quando ele está tentando, buscar uma desculpa, ele está tirando de si, a responsabilidade pelo erro dele. E, isso, infelizmente, o elemento mais importante da chuva, é aceitar a responsabilidade, pelos erros que a gente cometeu, ao invés de ficar procurando, em quem a gente vai colocar a culpa, a gente falou bastante isso, em Rosh Hashanah, em Rosh Hashanah, a gente é julgado sozinho, a gente passa, diante de Hashem, como aqueles animais, que passam no portão estreito, para a contagem do macer, do dízimo, cada um passa sozinho, na frente de Hashem, uma das explicações, não tem quem julgar a culpa. Então, o elemento mais importante da chuva, é aceitar a responsabilidade, pelos nossos erros, e não ficar procurando, em quem a gente vai, jogar a nossa culpa. Por isso, a chuva de David Améler, foi aceita, ele fez uma chuva completa, mas, a chuva de Shaul Améler, foi uma chuva incompleta. Por quê? Porque ele está procurando, em quem ele vai minimizar a culpa, pelo mau ato que ele cometeu, pelo erro que ele cometeu. Então, quando a gente começa, a conectar, os nossos maus comportamentos, com qualquer outra causa, a gente está tirando, a nossa responsabilidade, pelos erros, que nem aquela piada, que o cara fala, a culpa é minha, então eu coloco ela, em quem eu quiser. Quer dizer, se a pessoa, ela quer colocar a culpa nos outros, significa que, ele quer tirar das costas dele, a responsabilidade. Então, aqui, um diagrama, tem um famoso diagrama, de como a gente resolve, todos os problemas da vida. Então, se tem uma máquina, que não está funcionando, então, se está funcionando, não encosta. Agora, se não está funcionando, e você encostou nessa máquina, você já fez uma besteira. Então, aqui, como você pode resolver, todo o teu problema, se você pode culpar alguém, não tem mais problema, é só a gente culpar, as outras pessoas, a gente resolve, todos os problemas, da nossa vida, e infelizmente, é isso que a gente faz, o tempo inteiro. Se a gente não tem, uma pessoa para culpar, a gente culpa a Xem. Eu estava falando, olha que incrível, estava dando aula, para um grupo de crianças, e uma das crianças, eu estava falando, que em Rosh Hashanah, o julgamento é, nós e a Xem sozinhos, cada um passa sozinho, na frente de a Xem, não tem quem jogar a culpa. Um dos alunos me perguntou, Rav, então, é por isso, que a gente joga a culpa em Deus? Olha que incrível, desdra a Xem, a gente precisa tomar vergonha na cara, parar de jogar a culpa nas pessoas, e pior ainda, parar de jogar a culpa em a Xem, como se a Xem fosse o responsável pelos nossos erros na vida. Então, vamos voltar para aquele conceito da psicologia, e vamos entender por que o Rambam, ele não citou nada sobre os erros do passado. Então, a Tshuva, o que é a Tshuva verdadeira? é manter o foco nos nossos atos agora atuais, e aceitar a responsabilidade pelos nossos erros. Se eu tentar identificar os erros como consequências de experiências passadas, de certa maneira, eu estou tentando diminuir a minha culpa. Então, os traços de caráter da pessoa, as experiências passadas, é verdade, elas podem aumentar o desafio da pessoa, elas podem aumentar o teste, mas elas também vão aumentar a recompensa que a pessoa vai ter por passar esse teste. E a gente sabe que Deus não manda um teste que a pessoa não pode passar. Então, se Deus está te mandando esse teste, olha, ele fez a pessoa com traços de caráter difíceis, isso não faz com que a pessoa tenha uma desculpa, olha, a culpa é de Deus se ele me deu traços de caráter difícil. Não. Se ele te deu esse traço de caráter difícil, é porque você tem o potencial de vencer o teste e de consertar esse mau traço de caráter. A gente pode ter certas propensões, certas inclinações, mas isso de maneira nenhuma não tira o nosso livre-arbítrio, não afeta a nossa habilidade de escolher o caminho certo na vida. Então, se a gente vai começar a jogar as desculpas em traumas do passado, experiências do passado, então, a gente vai estar tirando a nossa responsabilidade. E a verdade, a gente sente, por mais que tenha dificuldades, a gente sente que a gente tem a força na mão de fazer a escolha correta na vida. Então, toda vez que eu estou tentando procurar culpados das minhas falhas, eu estou perdendo uma oportunidade de consertar os erros que eu cometi na vida. Então, a verdade, não indo contra a psicologia, não existe uma luta judaísmo versus psicologia, a gente pode casar os dois. A análise psicológica de uma pessoa, entender os traumas dela, as dificuldades dela, podem ajudar a gente a canalizar a pessoa, ajudar a pessoa a enfrentar, a entender os desafios que ela vai ter na vida. Mas se isso for usado para tirar dela a responsabilidade, então, isso vai fazer com que a pessoa nunca corrija, porque ela vai sempre ficar jogando, não, mas porque eu passei, porque eu fui, porque aconteceu isso, e não tem nada a ver comigo, essa pessoa vai acabar nunca consertando os seus traços de caráter negativos, porque ao invés de se esforçar para mudar, para melhorar, ela vai estar sempre procurando aonde ela pode jogar a culpa dos erros dela. Então, olha que incrível uma história que aconteceu comigo, eu estava uma vez esperando uma pessoa na casa, eu ia com uma pessoa e com a esposa, o homem e a esposa, eu ia sair de carro com eles, então, eu estava esperando eles na porta da casa, e o marido começou a gritar, a esposa estava atrasada, mas 30 segundos, ele começou a gritar, a humilhar ela de uma maneira que eu queria sumir, vergonha alheia, eu queria desaparecer, e o cara gritando com a esposa, a esposa sem ação, assim, na frente de outras pessoas, e esse homem virou para mim e falou a seguinte frase, olha que incrível, olha como a Shem, ele é bom, ele me fez uma pessoa estourada, e ele fez a minha esposa ser calma, então, quer dizer, Deus me fez assim, e eu vou ser assim para o resto da vida, eu vou ser um animal com as pessoas, ainda bem que ele me deu uma esposa que aguenta as minhas pancadas, quer dizer, eu não preciso mudar nada, Deus me fez assim, a minha esposa, que ela aguente as minhas pancadas, meus ataques, Deus nos livre, isso não é o que a Shem quer da gente, esse homem é verdade, ele tem uma dificuldade, ele é estourado, então, ele vai se trabalhar, ele vai se melhorar como ser humano, não aceitar que ele é estourado, e a esposa que aguente dele, que aguente ele, não é isso que a Shem, ele quer da gente, quer dizer, não adianta ficar procurando, em coisas do passado, ah, eu nasci assim, é verdade, Deus se deu esse desafio, mas você pode vencer, você pode mudar, você deve mudar, Desdrat Hashem, para poder se transformar em uma pessoa melhor, então, toda cura, ela vem de Deus, tanto a cura física, quanto a cura espiritual, de todos os nossos erros, de todos os nossos tropeços, nos acertemente o Vá, e em especial, no dia de Yom Kippur, a Shem ajuda a gente tirar todos os obstáculos, que não deixam a gente crescer, a gente fazer o que é correto na vida, mas, obviamente, que isso é, para aqueles que fazem a sua parte, aqueles que querem mudar, acima de tudo, aqueles que assumem a responsabilidade, responsabilidade, então, Deus, Ele não quer, pessoas dando desculpas, quando a gente vai fazer um bidui, a confissão dos erros, a gente bate no peito, no coração, para mostrar, eu sei que a causa, de todos os erros, que eu fiz durante o ano, é o meu coração, as minhas vontades, e não, usou as outras pessoas, então, se eu assumir, a responsabilidade, se eu assumir, a minha culpa nos erros, isso é o primeiro passo, para desgratá-xer, a gente poder consertar, a gente poder mudar, como fala o Lord Stamm, o Lord Stamm, fala o seguinte, a gente pode fugir, das nossas responsabilidades, mas, a gente não pode fugir, das consequências, de ter fugido, das nossas responsabilidades, vamos só conectar, antes de entrar um pouquinho, na Zalavoto de Yom Kippur, normalmente, em Rosh Hashanah, a gente faz, uma, serial, também, uma cerimônia, né, uma, algo muito simbólico, muito importante, chamado, Tashlir, é como se a gente estivesse, jogando as nossas transgressões, numa fonte de água, melhor ainda, se tiver peixes, se for uma fonte corrente, isso a gente costuma fazer, no final da tarde, do primeiro dia de Rosh Hashanah, mas, tem gente que tem costume, de fazer, qualquer dia, dos Asel e Temei Tchuvá, a gente pode fazer, até Yom Kippur, a gente pode fazer, o Tashlir, pode fazer, até mesmo em casa, na frente de uma torneira aberta, então, o importante é que tenha, água corrente, da onde vem, esse costume do Tashlir, vem das palavras, do profeta, Mirá, então, dos últimos profetas, da Torá, Miquel Kamoah, quem é como você, Hashem, que, você, carrega as transgressões, devolver, você passa por cima, dos nossos erros, para os, remanescentes, do teu povo, vai ser, a tua herança, Loh Erzikla Adapó, você não guarda, para sempre, a tua fúria, Ki Rhafets Hesedub, porque você, ama a bondade, Yashu Verahameinu, você vai voltar, e você vai ter, misericórdia da gente, Irbó Shavonoteinu, você vai controlar, as nossas transgressões, e olha só, esse é o ponto principal, você vai atirar, nas profundezas do mar, todas as nossas transgressões, é isso que a gente, está tendo a intenção, durante o Tashlir, da gente jogar, fora, todos os nossos erros, todas as nossas transgressões, de verdade para Iacob, Rhesed Labraham, bondade para Abraham, Asher Nishbata Laboteinu, Mimei Kedem, como você jurou, nos nossos antepassados, nos dias, de antigamente, nos dias anteriores, então, esses são, os versículos, do profeta, Mirá, então, Ravosher Han Leven, ele fala o seguinte, que os pecados, do povo judeu, o que que acontece, a gente acaba, durante o ano, carregando tantas transgressões, fazendo tanta coisa errada, que um dos piores sentimentos, que um judeu pode ter, é um sentimento, chamado Yehush, Yehush, a pessoa desistir, eu já errei tanto, eu não tenho mais conserto, Deus nos livre, a gente tem conserto, a gente pode limpar, todos os nossos erros, então, olha o que o Ravosher, Raim, ele fala, os pecados, do povo judeu, são, na verdade, alheios, a nossa essência, eles não são, parte da nossa essência, a maldade, não está, arraigada, no povo judeu, quando ele erra, são pequenos, lapsos, que podem ser, consertados, olha que incrível, ele fala, que as nossas transgressões, elas, podem ser, abandonadas, da mesma maneira, que em Rosh Hashanah, quando eu quero, ter um ano, bom e doce, o que a gente faz, eu como maçã com mel, para sentir a doçura, o Tashli, é a mesma coisa, simbolicamente, eu estou jogando fora, para eu ter essa sensação, que eu posso jogar fora, eu sou maior, do que os erros, que eu cometi, eu vou consertar, eu vou mudar, eu vou crescer, nesse ano, eu posso me livrar, de todos os erros, do passado, e eu posso começar o ano, uma folha em branco, e esse ano, vou crescer, e vou ser uma pessoa, muito maior, então, isso é o Tashli, eu estou simbolicamente, jogando fora, todas as minhas transgressões, e, dessa maneira, Bezra Tashem, a gente, a gente vai, vai sentir, que a gente pode consertar, que a gente pode mudar, estão me perguntando aqui, se pode pedir para o marido, fazer, pensando na gente, eu acho que vale a pena, justamente, Minas Chamag, que eu só vi a pergunta agora, eu acho que agora, a resposta, ela fica um pouco mais clara, como é importante, a gente sentir, pessoalmente, que eu posso jogar fora, a gente pode fazer, mesmo na torneira de casa, não precisa ir num rio, não precisa procurar um lugar longe, que a gente faça dentro de casa, mas que a gente sinta, que a gente está jogando fora, todas as nossas transgressões, e começando o ano, completamente limpo, de todos os erros, os erros, não definem a gente, nós somos muito maiores, do que esses pequenos lapsos, e tropeços, que a gente acaba tropeçando, durante o nosso ano inteiro. pode ser, tem nos Marzorim, estão me perguntando aqui, se é só falar, esses suquim do profeta Amirá, em geral, nos Marzorim, tem mais, um pouquinho de textos, e pedidos que a gente faz, mas o principal, justamente, são, esses versículos, se for pelo menos, só para falar esses versículos, já, já vale, mas dá uma olhada, no Marzor, aparece, tem mais alguns pedidos, algumas declarações, que Bezrat Hashem, a gente pode fazer, nesse momento, do Tashlim. Então, vamos agora, eu não vou entrar tanto aqui, nesse ponto, vamos entrar agora, um pouquinho, na Alahá, estão me falando aqui, que nos Faradí, é muito grande o texto, acho que é nazi também, pelo menos, no meu Marzor, eu fico uns 15, 20 minutos, fazendo o Tashlim, mas, se você, se a gente prestar atenção, é um texto muito bonito, a gente está fazendo pedidos, muito profundos aqui, vale a pena, a gente dedicar, esses 15, 20 minutos, Bezrat Hashem, eu sei que não é fácil, para, principalmente, para quem tem crianças pequenas, é o maior sonho do dia, a gente ter 15 minutos, de tranquilidade, mas, se a gente conseguir, esses 15 minutinhos, de tranquilidade, vale a pena, a gente fazer, Bezrat Hashem, ainda dá tempo de fazer, mesmo quem não fez, o costume, até em Yom Kippur, a gente ainda pode fazer, o nosso Tashlim, e Bezrat Hashem, a gente pelo menos, sentir, que a gente está colocando, para fora, todas as Averó, e a gente vai, Bezrat Hashem, sentir, o quanto a gente pode, consertar, todos os nossos erros, no Yom Kippur, estão me perguntando, se pode ler Tehilim, sim, a gente pode ler Tehilim, a gente pode se dedicar, estudar, orar, fazer tudo, que a gente puder, para que seja um dia, com certidade, com elevação espiritual, tem que lembrar, que é um dia, um dia de muita Aracami, um dia de muita misericórdia, vamos entrar um pouquinho, eu não sei se vai dar tempo, da gente aprofundar, nas leis aqui, de Yom Kippur, mas pelo menos, vamos fazer um apanhado geral, de pontos principais, aqui, para a gente lembrar, do dia de Yom Kippur, primeira coisa, costumes da véspera, de Yom Kippur, primeira coisa, e talvez, das mais importantes, pedir perdão, para qualquer pessoa, que a gente lembre, que a gente fez, alguma coisa errada, que a gente falou feio, com essa pessoa, que a gente possa ter, Deus me livre, machucado, então, quero aproveitar também, não é a maneira correta, não é a maneira ideal, mas eu quero publicamente, pedir perdão, se eu, de alguma maneira, deixei alguém chateado, magoado, alguma coisa que eu fiz, ou deixei de fazer, eu sei que às vezes, me mandam perguntas, eu demoro muito tempo, para responder, mas, de coração, eu peço uma marcha, de filar, e se alguém tem, alguma mágoa, alguma coisa, por favor, me avisa, para, de acordo com o Alahá, eu pedir perdão, como a gente deve fazer, então, tem que pedir perdão, Yom Kippur, não serve, para limpar, nenhuma transgressão, Bela W, erraderô, da pessoa, com seu companheiro, então, tem que pedir perdão, para as pessoas, tem que ser um perdão, sincero, tem que pedir desculpas, não adianta, mandar mensagem, no WhatsApp, aquela mensagem, copy, paste, que a gente manda, para 300 pessoas, e a mensagem é, desculpa qualquer coisa, isso não cumpre, obrigação, de pedir desculpas, principalmente, se tem alguém, que eu lembro, que está chateado comigo, que eu falei feio, que eu fiz alguma coisa errada, tem que pedir perdão, para a pessoa, diretamente, pode ser através, de uma mensagem, pode, mas é muito mais bonito, pelo menos, um telefonema, se não der, para pedir perdão, ao vivo, para a pessoa, porque, é muito importante, a gente entrar, em Yom Kippur, completamente perdoado, por todas as pessoas, também, a gente tem o costume, de fazer as caparot, que pode ser, com galinha, com peixe, ou com dinheiro, cada um, com o seu costume, e a gente costuma, essa galinha, e o peixe, e o dinheiro, eles são dados, pratos da cá, para alimentar, pessoas pobres, a gente ganha, duas mitzvot em uma, também, simbolicamente, a gente está passando, as nossas transgressões, ou para esse animal, ou para esse dinheiro, primeiro, então, mais uma vez, ele está sentindo, que não é parte, da minha essência, esse erro, é uma coisa externa, que eu quero me livrar dele, então, a gente tem também, nos Marzorim, aparece o texto, que a gente deve fazer, se alguém precisar, depois o texto, pode me mandar um WhatsApp, que eu encaminho, o texto, inclusive, tem tradução, em português, e transliterado, para quem precisar, depois pode, por favor, me mandar um WhatsApp, aqui, estão me perguntando, se o dinheiro, ele pode ser transferido, para uma entidade, sim, ele pode ser dado, ou para uma entidade, que cuida de pobres, ou para uma entidade, que ensina a torar, isso pode ser guardado, só cuidado, para não misturar, esse dinheiro, com outros dinheiros, e isso pode ser encaminhado, depois de Yom Kippur, para qualquer entidade, que vai usar isso, ou para torar, ou para fazer récer, com os necessitados, depois disso, outro costume é, a gente comer, muito bem, na véspera do Yom Kippur, a dica do dia é, não adianta comer, e beber água, até explodir, na véspera, quer dizer, uma hora antes do Yom Kippur, que a gente come muito, aqui, estão perguntando, só se pode ser, transferência bancária, é importante, a gente segurar, esse objeto, na hora que a gente, está fazendo as caparotas, inclusive, a gente gira, em alguns momentos, em cima da cabeça, então, é importante, que seja, talvez, com dinheiro, para a gente poder, estar fisicamente, fazendo, esse movimento aqui, com o dinheiro, e depois, eu acho, que não tem nenhum problema, se o mesmo valor, ele for feito, foi depositado, através de transferência, então, não adianta, na prática, a gente, comer muito, na última hora, antes de começar, Yom Kippur, a mitzvah, é a gente comer, o dia inteiro, a gente beber água, o dia inteiro, também, se você beber, 5 litros de água, um minuto, antes de começar, Yom Kippur, a gente vai passar, noite no banheiro, não adianta nada, então, durante o dia inteiro, tem que comer bem, tem que se hidratar, bastante, porque, isso vai preparando, o corpo, para a gente poder, fazer o jejum, na prática, a gente acabou, de passar, o Tsong Gedaya, logo depois de Rosh Hashanah, o que é um jejum, para a maioria das pessoas, um jejum tão fácil, porque a gente come, o dia inteiro, a gente vai comendo, o dia inteiro, em Rosh Hashanah, que, no dia do jejum, a gente está tão bem alimentado, de dois dias, que a gente passou, comendo bem, que a gente, praticamente, não sente, fome nenhuma, aqui, estão me perguntando, de valor mínimo, para valer a capará, então, o costume é dar, mais ou menos, o valor, de uma galinha, eu costumo fazer, mais ou menos, com 30, 36 reais, que é um valor razoável, para a gente poder, lembrando que, esse dinheiro, vai para o Tsdaká, e nessa época, de um ano, três coisas, podem mudar, o mau decreto, chuvar, filar, e Tsdaká, então, se a gente puder, dar bastante, nesse ato, de capará, isso, com certeza, vai pesar, positivamente, para a gente, Bezra Tashem, na hora, do nosso julgamento, então, a pessoa, que come bem, na véspera, de Yom Kippur, é considerado, como se ele, fez dois dias, de jejum, então, essa pessoa, ela está fazendo, uma grande mitzvah, além disso, todo o Hag, ele tem que ter, uma seudah, ele tem que ter, comida, a gente senta, na mesa, para comer, mas, a gente não tem, em Yom Kippur, como cumprir, essa mitzvah, então, aquele que senta, para comer, na véspera do Yom Kippur, no dia anterior de Yom Kippur, é como se ele estivesse, fazendo, a seudah, do Yom Kippur, na véspera, do Yom Kippur, então, aqui, me escreveram, que, nesse ano, estão cobrando, em torno de 60 reais, esse valor, não é um valor, um valor, um valor, obrigatório, mas, de novo, quem puder dar, quanto mais, a gente puder dar, nesse momento, da capará, eu acho que, só vai trazer, drahá, para a gente, desdrahtashev, também, tem o costume, para os homens, de mergulhar, na mikve, na véspera, do Yom Kippur, eu sei que, agora, com pandemia, a maioria, das mikvaot, aqui de São Paulo, ainda estão fechadas, para o público, mas, quem tiver, essa oportunidade, então, vale a pena, os homens, mergulharem, na véspera, do Yom Kippur, para purificação, a gente tem o costume, de fazer vidui, já em minhá, véspera de Yom Kippur, por quê? Porque, Deus me livre, pode ser, que a pessoa, vai engasgar, a pessoa, vai passar mal, na última ceudá, que ele vai fazer, antes de começar o jejum, então, ele já está garantindo, que ele já vai, pelo menos, um vidui, ele já vai estar fazendo, isso, simbolicamente, mostra, o quanto, é importante o vidui, que até mesmo, antes de minhá, a gente já garante, pelo menos, que a gente vai fazer, um vidui. Também, a gente vai fazer, uma ceudá mafseker, o que é a ceudá mafseker? É a ceudá que, interrompe, entre o dia anterior, e o início do jejum, quer dizer, a última ceudá, antes, de começar o jejum, na prática, então, normalmente, o que se costuma fazer, a gente vai fazer minhá, um pouquinho mais cedo, a maioria das sinagogas, faz minhá, duas ou três da tarde, então, a gente costuma comer, lá pelo meio dia, já senta para comer, depois, vai para minhá, já faz o vidui, e, quando voltar para casa, faz a ceudá mafseker, para ser ceudá, tem que comer pão, então, aqui, é muito importante, nessa última refeição, antes do yom kibu, a gente sentar para comer pão, como a gente explicou, isso vale, como se eu estivesse fazendo, agora, uma ceudá de yom kibur, então, e aqui, vale a pena a gente comer bem, para se preparar, para o jejum, aqui, aqui, estão me falando, que mulheres, que já não estão, que não estão mais no período, menstrual, ou que, mesmo já que estão divorciadas, que também têm o costume, de ir na micne, para se purificar, mas, de novo, aqui, estamos no momento, agora, de pandemia, que, Bezrat Hashem, que, no ano que vem, a gente já esteja, sem nenhum tipo de restrição, também, a gente deve lembrar, véspera de yom kibur, da gente acender, as velas, do yom kibur, também, é importante, deixar, uma vela, de 24 horas, acesa, e, essa vela, a gente vai usar, esse fogo, a gente vai usar, para fazer, avdalah, então, precisa fazer, avdalah, no fogo, que já estava aceso, desde antes, do yom kibur, por isso, que é importante, deixar, essa vela, de 24 horas, acesa, para, no motse, yom kibur, no final, do yom kibur, a gente poder, fazer, avdalah, e, para quem tem, qualquer parente, falecido, também, o costume, é, a gente acender, velas, para, todos aqueles, que já, partiram, desse mundo, porque, isso, traz, uma, elevação, espiritual, para a pessoa, algumas diferenças, aqui, do yom kibur, para o resto do ano, em termos, da filá, é, a única, o único dia do ano, que a gente faz, cinco filó, a gente tem, o arvid, a reza da noite, tem, o shaharit, que é a reza da manhã, tem, o musaf, que é, a reza adicional, que vem, logo, depois, do shaharit, a gente tem, minhah, que é a reza da tarde, e temos, neilah, é uma reza, única e especial, neilah, significa, literalmente, o trancamento, das portas, quer dizer, desde elul, a gente está, abrindo as portas, do shahamai, as portas do céu, em yom kibur, as portas do céu, estão escancaradas, ptacharei, shahamai, metfilateino, Deus abre as portas do shahamai, para as nossas filó, e, neilah, ele vai marcar, o trancamento, das portas, neilah, significa, o trancamento, a gente vai trancar, essas portas, que estão escancaradas, aproveita, esse momento, neilah, é um dos momentos, mais fortes, a gente já está, 23, 24 horas, sem comer, sem beber, fazendo tshilá, fazendo tshuvá, todos os portões do shahamai, eles estão, abertos, nesse momento, é, aqui também, perguntando, se faz kibur, não fazemos kibur, na Seudamafseker, a gente vai fazer, Abraha, Nahalá, mas, não precisa fazer, se kibur, nessa, nessa Seudamafseker, vidui, o vidui também, a gente, durante o Yom Kibur, a gente vai fazer, 10 vezes o vidui, por isso, a gente faz 10 vezes o vidui, como a gente tem, 5 filófos diferentes, então, a gente vai fazer, em cada filar, durante a reza silenciosa, a midá, a gente vai fazer, uma vez, o vidui, e na repetição, que o xeni artibur, aquele que está conduzindo, o adfilar, ele vai, fazer em voz alta, o vidui dele, e a gente vai repetir, o vidui, em voz alta, 10 vezes, durante, o Yom Kibur, a gente vai fazer, o vidui, a gente tem aqui, o vidui, da xarei, traduzido, transliterado, explicado, mastigado, tem tudo, se alguém precisar, Bezrat Hashem, pode me, me pedir, para eu enviar, pelo menos, eu posso enviar, o arquivo de PDF, e quem precisar, pode imprimir aqui, o vidui, para usar, durante, o Yom Kibur, vou repetir, a mesma coisa, que eu falei, em Roshanah, não deixem, para abrir, o vidui, e o mazor, só em Yom Kibur, dá uma lida, no vidui, dá uma lida, em todas as transgressões, tenta lembrar, erros, que a gente cometeu, durante o ano inteiro, para pedir perdão, para a Shem, para consertar, Bezrat Hashem, a gente vai ver, o vidui, é escrito, na ordem, do Aleph Bey, porque, se a gente, prestar atenção, a gente não escapa, nenhuma letra, do alfabeto, a gente fez, a Beró, do Aleph, até o Tav, da primeira, até, a última letra, do Aleph Bey, outra diferença, o Shemai Israel, também, a gente faz, o ano inteiro, o Baruch, a gente faz, em voz baixa, porque, isso é o louvor, que os anjos, fazem para a Shem, mas, durante, as filó, do, do Yom Kippur, a gente, pode fazer, Baruch, em voz alta, porque, nesse dia, a gente, a gente não come, a gente não bebe, a gente não tem, prazeres físicos, então, a gente está, nesse dia, se assemelhando, aos anjos, celestiais, finalmente, é um dia, de Tchuvá, é um dia, de arrependimento, de bater, no peito, como a gente falou, de assumir, a responsabilidade, de receber, para a nossa vida, eu quero mudar, eu quero melhorar, e, Bezrat Hashem, eu vou me limpar, eu vou tirar, de mim, todos os erros, que eu carreguei, durante o ano inteiro, porque eu não, quero mais, voltar, a cometer, os mesmos erros, e, a gente tem, as cinco proibições, de Yom Kippur, vamos terminar, Bezrat Hashem, com isso, quais são, as cinco proibições, de Yom Kippur, proibição, de comer e beber, então, são, praticamente, 25, 26 horas, que a gente, vai ficar, sem comer, e sem beber, quer dizer, até, a gente tem que parar, um pouquinho, antes, de começar, o Yom Kippur, a gente vai acabar, só depois, da saída das estrelas, então, é muito importante, a gente se preparar bem, para essas, 26 horas, de jejum, de comida, e de bebida, pessoas, que têm, problemas médicos, pessoas, que têm, qualquer, necessidade, de comer e beber, consulte, sempre, o seu rabino, para saber, como proceder, porque o jejum, de Yom Kippur, é um jejum, extremamente, importante, é, aqui, estão me pedindo, para mandar, para o grupo, da, da Shari, eu vou mandar, Bezrat Hashem, o Vidu, e no grupo, e aí, fica mais fácil, quem precisar, se alguém, não tiver no grupo, quando a gente, terminar a aula aqui, por favor, me avisa, se quiser ser incluído, no grupo, ou me passa, algum telefone, para Bezrat Hashem, eu mandar, pessoalmente, o Vidu, e através, do WhatsApp, é, outra coisa, Bezrat Hashem, que a gente, tem também, proibição, em Yom Kippur, a gente, não deve se lavar, em Yom Kippur, se for, por prazer, então, quer dizer, não pode tomar banho, não pode até mesmo, lavar as mãos, a gente, não lava, a mão inteira, a gente, lava, até, esse pedaço, dos dedos, só essa parte da mão, que a gente deve lavar, não deve lavar, é, a mão inteira, só realmente, até, essa parte do dedo, é, aí, a pergunta é, mas, se alguém se sujar, então, se alguém se sujar, aí, sim, pode se lavar, porque não é considerado, uma lavagem de prazer, e sim, uma lavagem, para, pessoa tirar, algum tipo de sujeira, não pode untar o corpo, passar óleos, passar cremes do corpo, também, não se costuma, nem mesmo, passar desodorante, no dia do Yom Kippur, a gente, não pode usar, sapatos de couro, e, tem quem fala, também, que não deve usar, sapatos, que são, muito confortáveis, mesmo que não sejam, de couro, mas, que sejam, extremamente, confortáveis, também, a gente, não deve usar, no Yom Kippur, e, finalmente, a gente, não deve ter, no dia do Yom Kippur, relações maritais, mesmo que seja, um dia, que a esposa, ela vai na Mikve, também, mesmo assim, a gente, não deve ter, relações maritais, no dia do Yom Kippur, isso é, uma das cinco, proibições, de ter relações, na noite, do Yom Kippur. Então, aqui, Besrat Hashem, mais alguns detalhes, os homens, tem o costume, de vestir, Kittel, que é a mortalha, para lembrar, do nosso julgamento, que, a gente, está tendo, nesse dia, quer dizer, a mortalha, a roupa, que a pessoa, vai ser enterrada, com ela, para ajudar, na tshuva, para ajudar, na conexão, espiritual, com Hashem, os homens, também, tem o costume, de fazer, todas as filófibes, sim, do talit, inclusive, de noite, mas, não se pode, fazer brahá, no talit, à noite, é importante, chegar na filá, antes do anoitecer, para poder, colocar o talit, com brahá, também, a gente, vai fazer, o Iskor, né, a reza dos mortos, lembrando, que, um dos motivos, que é chamado, Yom Kippurim, por que, que está no plural, porque, é o dia, do julgamento, entre o dia do perdão, tanto dos vivos, quanto dos mortos, também, a gente vai começar, o Yom Kippur, só um esclarecimento, com o Kornidrei, o Kornidrei, é anulação, de todas as promessas, não é, uma reza, é anulação, Kornidrei, Neder, é uma promessa, que todos os, Nederim, todas as promessas, que a gente possa, eventualmente, ter feito, durante o ano, que eles possam, se anular, para a gente, não tropeçar, Deus nos livre, não ter cumprido, alguma promessa, que a gente fez, e, finalmente, a gente vai fazer, a leitura, da Torá, em Minrá, e, vamos ler, o Seterioná, Seterioná, eu vou falar aqui, muito rapidamente, que a gente já explorou, o nosso tempo, mas, dois motivos, que a gente lê, o Seterioná, primeiro, para mostrar, a Tchuvá, da cidade de Nínive, uma cidade, de Dólatras, que quando, escutaram a bronca, de Deus, eles quiseram Tchuvá, então, isso é um modelo, para a gente, no Yom Kippur, e a Tchuvá, do próprio Yoná, que ele tentou, entre aspas, fugir da missão, de Deus, óbvio, que tem que ter, uma aula, só sobre o profeta, Yoná, é incrível, todo o livro, de Yoná, mas, Bezrat Hashem, a gente precisa, saber, que o Yoná, ele, tinha os cálculos dele, mas, ele entendeu, que ele estava errado, e ele corrigiu, o erro dele, isso é, a essência, do Yom Kippur, e, finalmente, o Gaon, e, fala que, na verdade, é uma parábola, sobre, a reencarnação, toda a história do Yoná, aconteceu de maneira, que transmitiu, para a gente, o conceito, da reencarnação, se alguém, vem para o mundo, e não cumpre, o seu papel, ele vai ter que voltar, mais uma vez, para, corrigir, para, consertar, esse, essa missão, que ele tinha que fazer, e, Bezrat Hashem, Dessa vez, a gente, deve caprichar, para, consertar, todos os nossos erros, para, completar a missão, e que, Bezrat Hashem, todo mundo, possa ter, um, Gumar, Hatimatová, um ano, com muitas, com muitas, alegrias, mais uma vez, peço perdão, para qualquer pessoa, que, se sentiu ofendido, por favor, se tiver, qualquer coisa, em aberto, qualquer mágoa, me avisa, para eu poder pedir perdão, mas, de coração, com certeza, não, não tive intenção, de causar, nenhum mal, nenhuma mágoa, mas, se tiver, alguma coisa, por favor, me avisem, para, eu poder pedir, perdão, pessoalmente, Gumar, Hatimatová, Shana Tová, para todo mundo, um ano, só de bravó, e de, alegrias.